Galerinha, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aí no nosso canal Rei de Orleães Olha só, um conselho aqui de quem conhece muito da área de Europa, né? Eu vou mostrar aqui, meu amigo, aqui ó Tá famoso, Lobato agora tá no YouTube, ó Mais um Alberto ali Lobato, rapidinho, um conselho Pra uma galera aí, pra alguém que acabou de chegar em Orleães ou na Europa O que que esse cara tem que fazer? Fala aí pra nós Bom, no meu ver, tem que ter muito cuidado, né? Onde tá pisando, porque aqui tem muito... Muito Pelé Muito Pelé? É o que? Eu não conheço essa linguagem Pelé, Romário, Bomba de Vibra A gente tem que ter cuidado Não se apressar, né? Nas promessas Tem que confiar Tá certo Um erro que o cara não pode cometer aqui na Europa, pastor? O cara chegou, o erro que ele... Que é essencial, que muitos cometem e não progride, não avança Um erro que ele não pode cometer? O erro que pode cometer é questão de documento, né? Documento, tem que ter muito cuidado Documento que vai fazer, né? Muitas promessas E aí você gasta dinheiro E não é assim, né? Tem que ter muito cuidado Paciência É... A dica Ele tá falando em código, mas você vai entender aí Sim, formando com pessoas Que tem compromisso Com o caráter, né? Porque brasileiro, você sabe como é Na Europa, é... Muito difícil, né? Galerinha Tem que ter muito cuidado Isso aqui é vida real Isso aqui Isso aqui é... Ele tá falando que ele conhece Eu cheguei aqui, eu passei o momento Só não recorri e não voltei porque... Deus é maior Deus é maior e tá no controle da minha vida, né? Eu tenho que colocar Deus no primeiro lugar na minha vida e depois As coisas vão acontecendo E graças a Deus eu já tô oito anos aqui Só aqui Recora na vida Só aqui já oito anos e... Me sinto em casa, né? Porque... Tem que colocar no lugar da obediência De... De... Respeito pelas autoridades Quem anda... Honestamente Anda tranquilo, né? É o fraco E? Estamos aí Galera, e nós estamos aí na hora do... Do... Do trabalho Tomando um cafezinho Sessenta e oito anos de boa Graças a Deus Quem faz isso é Deus, né? Patrícia Sessenta e oito anos aí É o fraco Sempre com a roda no ar Galerinha, olha só Vocês que acompanham aí Obrigado A galera que tem se inscrito aí no canal O canal voltou a bombar de novo Eu tinha perdido aí alguns inscritos Normal, a gente deixou de postar Mas já subiu de novo os mil inscritos de novo Obrigado vocês aí que me procuram aí no Instagram Isso é tomar um café com a gente Estamos aí Aí Cafézinho Da hora Só com nada Tchauzinho, galera O meu café está aqui Especialista em café Português Português Obrigado.